Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e a cantora Thaís que recentemente se mudou para casa nova junto com o cantor Biel seu namorado recebeu vários mimos e presentes dos seus fãs e os presentes são decoração e utilidade doméstica que vai ser muito útil nesse momento em que Thaís se mudou para sua casa nova antes de a gente começar o vídeo quero pedir para você deixar o joinha se inscrever no canal que é muito importante vamos assistir o vídeo que lindo ó tá tá estamos felizes de fazer parte do seu novo recomeço do seu não estamos felizes de fazer parte do começo do seu novo lar que você seja muito feliz onde estiver cabarela de cor gente anda a etrícia elizete mácia cristina passa a fernanda rafaela arilene cecilia lia nath lili e bruna vamo abrir hoje eu queria comprar numa loja isso aqui mas a gente não tem que eu não comprei cara não comprei porque tava muito caro e eu adoro aqui que acabou de chegar pra mim meu deus eu quero gritar pra falar vocês assim gente do céu olha que lindeza já vou inaugurar vou puxar hoje não tem fácil de fazer embalagem vou logo puxando olha gente tá no chão mesmo não tem mesa não tem nada gente chegou o prato pra mim gente tava zerada chegou copo meus fãs cara que zorra é essa vamos conseguir gente pior que eu imagino muito esforço dos meus fãs para comprar isso porque eu vou te falar tudo de casa é caro velho vou te falar olha que lindeza olha os recratários vou mostrar tudo pra vocês na minha casa gente vocês vão acompanhar na verdade essa decoração tudo no canal do juninho tô de ousada aqui viu juninho olha só ó ó